Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Totos Geeks Hoje em celebração ao dia do profissional de TI A gente tem uma companhia que é muito ágil Então prepara a sua pipoca e solta a vinheta, Lubinho E a nossa convidada de hoje super especial É muito, mas muito ágil Temos a companhia de Isabel Como vai, Isabel? Prazer Tudo bem? Prazer, né? Não nos conhecemos, como vai? Bem, e você? Tudo bem Então obrigado por perguntar Pra começar, você podia contar pra gente o que você faz como agilista Quanto tempo você tá na Totos Se você é mesmo aceleradinha como o pessoal disse? Não acredito que disseram isso de mim Que audácio Não, não sou não Tá mais acelerada Tô tranquila, o povo que diz Cobra o pessoal muito, puxa a orelha Não, também não Eu tô na Totos vai fazer sete anos, tá bom? Sou do Framework THF Trabalho com agilidade há mais ou menos dois anos Sou Agile Master, tá? E também atuo como Agile Coach do Framework THF Mas a maior parte do tempo com Agile Master A gente trabalha basicamente Qual o trabalho do Agile Master? A gente conhece as metodologias do Scrum E a gente aplica isso nos nossos times Pra evoluir o ciclo, a melhoria deles, a melhoria contínua deles, né? O ciclo do PDCA Até a gente conseguir times de alta performance Então dá pra dizer que dos convidados que a gente teve aqui hoje Você é a mais metódica possivelmente, não é? Não, não, não é assim Quando você diz metódica Eu penso numa velhinha lá de 90 anos Que faz todo dia a mesma coisa do mesmo jeito Não é assim Pra trabalhar com a metodologia ágil A gente senta com o time, tá bom? Não é uma pessoa só que decide O ágil ele tem os princípios básicos que devem ser seguidos, tá bom? Então a gente vai pegar, sentar com o time Ver como é a nossa realidade do dia a dia E colocar esses princípios básicos do ágil dentro do nosso dia a dia E aí a gente vai fazer o nosso framework Como a gente vai trabalhar com agilidade sem fugir muito da nossa realidade Óbvio, quanto mais perto possível do framework nativo Melhor vai ser Mas também é muito difícil Porque todo time tem a sua regra de negócio Tem a sua forma de agir Tudo bem, então o agilista não é o representante de sala Que chama mais atenção, puxa a orelha dos outros Tem nada a ver A verdade que você tem que fazer é Dentro de um plano ideal adaptar a sua realidade, certo? Sim, sim Não tem nada a ver com o representante de sala E nem ficar puxando a orelha dos outros, tá? Conforme o time vai evoluindo, tá? O trabalho do agilista é um trabalho de formiguinha, tá? E você tem que ter muito conceito de time integrado dentro do seu time, tá? Então é um passinho por dia que você vai evoluir Uma pessoa quando evolui um passinho O time todo evolui um passinho Uma pessoa que voltou um passinho O time todo voltou um passo E no final lá, conforme você vai caminhando no montante Você vai construindo um time auto-organizável Que é isso que se espera Quando você tem um time auto-organizável Você tem entregas melhores Um cliente mais satisfeito Porque você vai agregando mais valor pra ele Você tem um time com um clima muito mais legal de se trabalhar E aí o próprio time Quando entende a necessidade desse conceito de time Do quão importante é o ágil pro dia a dia deles E conforme eles vão evoluindo essa auto-organização Eles mesmos se cobram Então Isa, o desafio é como garantir a agilidade de um time Você tá lidando com muitas pessoas Há uma complexidade Quais são as suas estratégias Como que você trabalha isso? É, é desafio né Toda vez que você trabalha com pessoas É desafiador né O ágil ele é uma forma de É uma maneira de pensar e agir Tá bom? E dentro dessa do ágil Você tem as metodologias do ágil Tá? Que é o Scrum, o Ban, o XP, o Safe Você tem todas essas metodologias Quando você trabalha com a forma de pensar e agir Você mexe com a cultura das pessoas E as pessoas elas tem culturas diferentes Então quando você lê o conceito de ágil Você vai falar na internet o que que é agilidade É lindo, é muito simples Você vai entender em 10 minutos Agora aplicar isso no dia a dia é muito trabalhoso Porque você trabalha a cultura O mindset das pessoas Você precisa que elas entendam e que elas vejam valor nisso Qualquer pessoa independente do segmento Ou da área que ela esteja Ela só vai de fato trabalhar de verdade com aquilo Se ela entender o valor daquilo pra ela Ou do ecossistema que ela tá inserida E há quanto tempo ele tá implementado na TOTOS? Na TOTOS a gente tá implementando Eu vou chutar uns 5, 6 anos tá? Pode ser, não vai passar muito disso Beleza? E ele nasce de um movimento orgânico, certo? Foi da própria percepção de necessidade do time De não ter mais um direcionamento talvez hierárquico Mais horizontal Não tem uma... A TOTOS ela acompanhou o mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho ele começou a entender Que nem tudo é entrega, tá? A entrega é feita por pessoas Então ele começou a olhar mais as pessoas que fazem as entregas E a TOTOS acompanhando essa evolução de mercado Imagino que tenha sido isso Porque eu não participei nessa primeira onda Começou... Virou a cultura dela pra essa parte também mais de pessoas E aí sim, você sai dessa parte horizontal, né? Vertical, né? E começa a ir mais na horizontalidade Nos papéis do Agile você não tem hierarquia Então você tem o Bajail Master Você tem o P.O. Você tem o Scrum, você tem o Team Dev Nenhum ali é superior nem inferior a ninguém Todo mundo tá no mesmo nível E a gente tem aí os feedbacks 360 A gente tem toda essa parte que desvincula da hierarquia da cascata, sabe? Sim, sim Que é a chicotada Ó, você mencionou Kanban, Scrum XP, correto? Sim Você pode falar um pouquinho melhor pra gente? Tá Eles são metodologias do Agile, tá? E o Scrum Eles são entregáveis, tá bom? Com um tempo pré-definido Que é o que a gente chama de Sprints Então ao final da Sprint Você agrega valor pro seu cliente Entregando as histórias que você se comprometeu Lá no começo da Sprint Que é definida pela Planning Enfim, Scrum basicamente isso Falando rapidão O XP Ele veio da galera de engenharia de software, tá? Eles pegaram boas práticas da engenharia Colocaram no conceito do Agile, tá? E fizeram o XP Que ele é voltado pra testes, qualidade de software E boas práticas, tá? Basicamente isso Onde que ele é utilizado? Ele é utilizado quando você tem histórias Pouco definidas Ou que elas podem sofrer alterações Muito... Muito rápido, tá? E você tem o Kanban Que é o fluxo puxado, tá bom? Ele vem da manufatura Lean, tá? E então basicamente Você tem lá as suas tarefas priorizadas O seu time vai pegando Essas tarefas De acordo com a priorização do PO E conforme eles vão terminando Eles vão entregando Essa entrega Ela varia De acordo com o combinado com o seu cliente Pode ser tarefa a tarefa Ou pode ser um bloco de tarefas Um grupo de tarefas fechados Que você alinha com o seu cliente Que eu vou te entregar em call data Tanto essa quanto outras práticas do Scrum Elas podem ser trabalhadas em conjunto Então eu posso ter um time que roda Que é o meu caso Eu tenho um time que roda Scrum Mas também usa técnicas do XP Eu tenho um time que roda Kanban Que também pode usar práticas do Scrum E aí o mercado chama de Scrum Eu tenho Você pode ir trabalhando De acordo com a necessidade do seu cliente E também o perfil Principalmente o perfil do seu time Você pode ir trabalhando aí Com essas metodologias Para formar um framework legal E assim a gente encerra Mais um vídeo Dessa edição especial do Totos Geeks Em celebração ao dia do profissional de TI Hoje a gente contou Com a nossa querida agilista Isabel Muito obrigado pelas respostas Se você quiser ver os outros vídeos Estão aqui no card Então a gente vai ficando nessa E até a próxima